Bom dia rapaziada, bem vindo ao canal Marcioni Caeté Galera, hoje eu vou gravar algumas coisas da minha astralha que eu tenho de pesca E vou explicar um pouco para quem quiser começar a pesca do estilingue aí Para quais os materiais que você tem que comprar E fazer com suas próprias mãos aí para poder trabalhar Então galerinha, deixa eu começar com vocês Eu vou dizer, é isso aqui Na verdade essa parte aqui, isso aqui é para pescar à noite, espada A gente coloca uma lâmpada na beira do barco Então tu coloca a lanterna ali na frente E é um tiro rápido Aqui na verdade tinha duas gomas, eu troquei por causa muito forte Essa é a mesma coisa, só que é um ângulo menor Mas essa também tu pode pescar normal com estilingue, barranco, qualquer coisa Beleza? Também vai uma lanterna acoplada ali na frente se quiser pescar à noite Esse aqui é o titão Eu fiz para ele ficar bem longe da mão Para não ter perigo de acidente para acertar na mão Esse é o titão também Essa aqui é uma madeira bem leve Que ela é de sombreiro, que a gente chama de sombreiro Então a goma sempre lembrando Que de 13, 15, o máximo 18 Não pode passar disso, que é um perigo para ter alguma tragédia Alguma coisa aí com a seta na mão E aqui eu faço um furo e coloco uma bolinha ali E eu acho mais prático assim Essa cordinha aqui é para pegar na mão Para ela ficar mais firme na mão Então esse aqui é uma dessas Esse eu chamei o nome de titão Por motivo dele ser grande Então, bom sim Esse aqui foi o robalão que eu peguei aí Dá uma olhadinha lá no canal que vocês vão ver O primeiro peixe que eu peguei com ele foi um robalo Beleza, galera Então esse aqui É a dedeira, né E a galera tem que ter aí um pedacinho de couro Tem gente usando aí O pessoal do Estilingue Um abraço aí do Caeté para todo mundo, galera E estão usando aí Um borracha, que é melhor Porque a minha aqui já está até Comida ali, ó Então ela vai É uma dedeira também Então, galera Estou apresentando Para vocês aí O que é Para pesca do Estilingue Esse aqui foi do meu amigo Josué Estilingue muito bom aí Se alguém quiser Adquirir um desse aqui É só ir lá e Artesanal Não, como é que é? Arte Artesanal Estilingue Uma coisa assim Beleza Esse aqui é o do meu filho Que é o João Antônio, né Que ele gosta desse aqui Que é o de alumínio Uma pegadinha boa também Esse aqui eu criei agora Faz pouco tempo Mas não me adaptei Não aconselho Fazer Ele fechado Assim como está Porque é perigoso Pegar na mão Fiz os testes E tal aí Mas não gostei não Mas não aconselho Agora para pedra Pode atirar Bacana aí Que não tem perigo nenhum Beleza Aqui galerinha O óculos polarizado Que é obrigado a ter Porque tu enxerga mais O peixe Ele diminui Meu Deus Diminui não Ele aumenta A quantidade Para você ver o peixe E aqui galera Esse aqui é o Meu famoso Cabeça de boi O que que eu fiz Eu peguei um cabo Normal né Peguei essa parte aqui E essa daqui Eu parafusei a parte de cima Complentei com massa Então como o crânio O crânio aqui ó Do Do né Que era do cérebro Do boi mesmo Ele fica com o encaixe da mão Ó Ele pega ali Então ele fica com o encaixe E a parte de cima Ele fica com uma proteção Então a proteção né Muito boa ó Ele fica com uma proteção de mão Já Para não ter perigo De a seta pegar na mão Né Então aí Eu fiz essas duas bolinhas Da mesma coisa né Aqui e ali Furei os dois chips E ele ficou com um estilinho E de uma rebaixada aqui Que vocês veem ó Né Rebaixada para a seta passar Esse aqui é um Com cabeça de boi também E aqui é a mesma coisa Então o crânio do Do animal né Serve como Proteção Pega aqui ó Mesma coisa E ele fica com um estilinho E aqui como a armação dela Era muito baixa Né Quase do nível do crânio O que que eu fiz Eu botei uma parte aqui ó De É um gancho né Como se fosse um gancho De um parafuso Eu parafusei nas duas partes de cima E levantei um pouco Para a seta passar Beleza galera Então essa é uma parte Dos estilingue aí Que eu tenho Então tem o titão Né Eu já apresentei para vocês Tem as duas Que é feito de PVC Esses dois aqui Que é feito de PVC Para pescar à noite Né E pescar De dia normal Que daí tu pode sacar Isso aqui ó Que daí tu saca ele Assim se tu não quiser Isso aqui para estar Na frente Mas daí se tu quiser Colocar a lanterna Tu só parafuso aqui Bota ele fora com a gata E coloca a lanterna Esse aqui também é a mesma coisa Ó Igual Né Eu adaptei um mulinete Aqui na frente Mas eu não gostei Por isso que está Com esse jacaré aqui ó Né Aí deu uso Para botar a lanterna também Muito bom também Esse estilingue aqui Aí tem Do Josué né Artesanal estilins Esse é do meu filho João Antônio E esse aqui eu fiz Mas não aconselho Ninguém a fazer não Beleza Mas para pilota Também dá Também pesquei com ele Enfim Mas é muito perigoso Que ele pode acertar Na mão aí né Ele é muito fechado aqui Eu gosto né De estilingue Todos abertos Vocês podem notar aí Que o meu estilingue É tudo aberto Tá Vamos para a linha Dos spincast Claro Esse spincast É muito bom Ele é A galera está comprando aí Né Mandei fazer uma pulseirinha também E é muito bom Esse spincast Eu tenho ele faz um tempinho E ele é ótimo também Beleza Esse aqui é o Famoso Brutus né Eu ganhei do meu amigo Roberto Aí obrigado Roberto Gratidão mesmo Amigo Obrigado mesmo Então ele mandou fazer Esse aqui Ele me deu de presente E esse é o Famoso Brutus Muito bom também Beleza E esse aqui é um Daiva Um Daiva Essa pulseirinha Fui eu que fabriquei Mesmo galera Tinha um cinto velho Aqui da mulher Aproveitei Fazer as fivelas E tal E esse aqui é couro de boi Então ele fica bem encaixadinho Na mão Esse aqui O presentinho também Do nosso amigo Roberto Para o meu filho João Antônio Esse molinete É muito bom Esse aqui é o Spin Cache O 120A Ele é top Esse aqui Também é muito bom Ele é de alumínio E tal Ele é top Também Esse Spin Cache Aqui Tá Vamos lá galerinha Agora Para nossas Vou apresentar Para vocês A inseta Deixa eu levantar Que vai ser melhor Para mim Mostrar para vocês A minha inseta Essas aqui são Uma das minhas insetas Galera Então essa aqui É do João Antônio Minha inseta Ela tem um pouquinho Mais de coisa E ela é de 18 cm Essa aqui É do João Antônio Eu fabriquei Para ele Ele A puxadinha dele É mais É menor Então ele Para ele ter um pouquinho Mais de De precisão Essa aqui Eu botei Ela tem 11 cm Eu chamo ela De AK-47 Por que Porque ela parece Uma bala mesmo De fuzil Então isso aqui Para que que é Galera Isso aqui é um Para tu ter tiro Para tu ter tiro De curta distância Se tu tiver Que o peixe estiver passando Entre 5 e 6 metros Rapidinho Então Essa seta É muito boa Para que Que ela passa No peixe Atravessa o peixe Né Ela atravessa o peixe Então é mais difícil De o peixe sair Então é para tiro Rápido Isso aqui Na verdade É quando você Ficar de Tucaia Num lugar bom Que o peixe Passa bem Boiado Então essa aqui É a AK-47 Galerinha Essa é uma das Primeiras que eu tinha Também Que eu fabriquei Também Que é Mandei um amigo meu Soldar isso aqui Ele soldou para mim Só que tem que dar Uma baixada Nessa aqui Então só para apresentar Para vocês Isso aqui é ferro de estrivo Isso aqui é 23 cm Também Mas ela varia Muito Na água Mas Eu vou apresentar Para vocês Aí também Beleza Essa aqui É a mesma coisa São duas Né Isso aqui Também São duas Iguais Galerinha Essa aqui É uma seta Normal Qualquer um tem Aí né É uma seta Muito boa Também Com uma fisga Bem Rente a Bem No final Do desbaste Aqui As minhas setas Elas não são soldadas Não são nada É uma peça só Né É uma peça só Aí ó Essa aqui É outra réplica Essa aqui É uma réplica Também Essa é uma réplica Dessa aqui São duas aí Ó Duas réplicas E aqui E aqui galera Ó Eu deixo um pouquinho Soltado Para ajudar A segurar o peixe Né Eu faço a cava E dou uma entortadinha Para cima Para ajudar A segurar o peixe Aqui Né Para longa distância Quando você Quando você atirar o peixe Só que ele perdeu Só que ele perdeu Também Esse aqui é bom Para pescar Em cima de barco Por quê? Porque ela tem peso Na frente Ó Daqui Aqui ela tem em torno De 10 centímetros E é uma peça E é uma peça De 28 centímetros Também Também muito boa Essa seta Né É uma peça É uma peça pesada Essa seta Então tem que ser uma goma Um pouquinho mais Resistente aí Uma goma 203 Uma coisa assim Galera E tem a novidade Essa é a novidade minha Fizemos uma peça nova Perdi as duas Essa aqui é a verdadeira Mad Max Mad Max Então é uma seta Muito boa também Galera Ó Essa aqui a galera Já está gostando aí Né Nossos amigos Do Slit e do Stiling aí Tem gente que já está fazendo réplica É muito boa Essa seta também Galera Então Essa é a Mad Max Muito boa pra tiro Deixa eu explicar Essa seta aqui Galera Essa seta aqui Eu criei porque Eu pesco aqui Como se fosse No Laga Mar né Que a gente fala Que é dentro da água No Recife E eu não conseguia Tirar peixe Dentro da água Com água mais ou menos No joelho E essa seta É a seta muito boa Pra isso galera Ela Ela foi criada Pra Pescar dentro da água Também né Fizendo essa parte aqui Pra não escapar o peixe Enfim Tá aqui Uma réplica de Mag Max Também Muito top Essa seta aqui Gostei muito Galerinha E tenho essa daqui Do nosso amigo Ronaldo aí né Ronaldo do amigo Do Stiling É do Elite Do Stiling Ronaldo obrigado aí Renato Essa seta Essa seta aqui Galera É Chamada de Deixa eu mostrar Pra vocês Seta escorpião Deixa eu te explicar Por que escorpião Porque ele tem Esse gancho aqui Esse gancho Ao contrário E aqui É a mesma coisa Então ela tem 24 centímetros Deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês E isso aqui Não sai não Tá galera Isso aqui É muito forte Isso aqui É muito forte Isso aqui É um cabinho De aço Então o peixe Não solta não E essa aqui Então É a escorpião Seta escorpião Também top Essa seta aí Galerinha Mais ou menos isso Né Então pra quem quer Começar na pesca Do Stiling Aí Uma balancinha Né Uma balancinha Pra Pra galera Não ficar de mentiroso Né É bom né A gente pesar na hora Então Ah Deu dois palmos Três quilos E depois a gente Já pesa na hora Pra Pra galera Confiar mais na gente Né Então Pessoal Isso é um pouquinho Da minha estralha De pesca Né Eu pesco Com tarrafa Também Todo mundo sabe Né Mas hoje Eu vim apresentar E passar Algumas dicas Pra vocês Sobre A pesca Do Stiling Né Tá sendo muito boa E a galera Tá Amastando Batando Matando Matando Bastante peixe Né Então Só que não é fácil A pesca do Stiling Também galera Porque Você Mesmo tempo Que Tem o peixe Né Pra gente poder pegar o peixe O peixe tem que estar boiado A gente tem que enxergar o peixe Né E Lançar essa seta Né Lançar essa seta E acertar o peixe Né A gente tem que acertar o peixe Então Tem que ter uma mira afiada aí Não é tão fácil assim A pesca do Stiling Você vai Tem vezes que você não vê Um peixe Né E a nossa pesca aí também Eu acho que é uma pesca armadora Né A gente não tira De quantidade De abundância Né A gente tira aí É de um em um Né Que nem os outros Né A gente tem uma facilidade Tem Mas tem muita gente Que tá praticando Né Não é tão Não é de hoje Né Então tem Bastante Treinamento também Né Não aconselho você Fazer a pesca do Stiling Se você não tem Um Um pouco de conhecimento Né De atirar com Um monte de gente fala Um fala bodoque Né Outro fala funda Outro fala Stiling Outro fala Como é que é Ah tem vários nomes Aí né Então Essa eu vim apresentar Pra vocês aí A pesca do Stiling Qualquer coisa Deixe nos comentários Né Que a gente puder ajudar A gente ajuda aí Né galera Então eu peço pra vocês Aí compartilhar Né Curtir Dar o like Lá pra gente Pra cada vez A gente gravar mais aí Então hoje eu só vi Eu acho que é a primeira vez Que eu tô vindo aí Pra apresentar Algumas coisas Pra vocês Sobre a pesca Do Stiling E Logo logo Já vai ter vídeo Aí pra vocês Né Bastante Coisa pra gente Fazer aí Pesca com Stiling Aí Né De costão Lagoa Mar A gente vai postando O dia a dia Da gente aí Das pescarias Beleza Quero que Deus abençoe Cada um de vocês Aí Né E Que curta Nosso canal Aí A gente perdeu Também Um amigo Nosso Aí Né Meus sentimentos É a família toda Do nosso amigo Tozeiro É que a gente Né Então foi a palavra Do nosso amigo Tozeiro Né Então Tem muitas coisas Boas Que esse homem Ensinou pra gente Aí Né E a galerinha toda Aí do Elite Do Stiling Também Caite quer mandar Um abraço Pra todo mundo Aí Né Tamo junto Tamo todo Né A gente tem um grupo Aí de Elite Do Stiling Que A gente troca As ideias Né Cada vez Melhorar mais Né Pra dar menos Acidente Pro pessoal Que tá começando Aí Né Não acertar Essa seta Na mão Aí Né Porque aí Tem proteção Né Então como Eu não tenho Eu não tenho Problema com isso Né Eu uso mais Esse Stiling Aqui Então já tem Uma proteção Na mão Né Mas tem aí Proteção Galera Vamos utilizar Proteção Aí Porque não é fácil Enfiar uma seta Dessa na mão Não Né Então Galerinha Então É isso Né Vou apresentar Pra vocês A minha parte De Pesca com Stiling Aqui tem mais Uma seta Também Aqui Esqueci de apresentar Pra vocês Essa aqui Se chama A venenosa Eu tenho um vídeo Mostrando como Faz essa seta Pra vocês Essa aqui É a tal da venenosa Essa é uma das Setas que eu mais uso Né Então galerinha Um abraço Pra vocês Fique com Deus Tamo junto Deixa eu mostrar Mais alguma coisa Então Balancinha Né Cabeça de boi Esse é o meu Meu amigo Stiling Titão Né Um Daiva 120 Muito bom Também Uma dedeira Né Pra Puxar A seta O brutus Setinha Aí A venenosa Esse aqui É o Spin Cash Pequenininho Esse aqui É baratinho Galera Pra vocês Comprar Bem baratinho 25 30 reais Aí no Mercado Vocês conseguem O óculos Né Polarizado Tem que ter E aqui São algumas Das minhas Setas Esse aqui É Meu cabeça De boi Né Esse é O que eu mais Gosto de pescar Que vocês veem Nos meus Vídeos Aí Me adaptei Muito Com ele Né Esse é o Stilinguinho Que eu botei O nome De Garroucha Stilinguinho Do João Antônio De Alumínio Outro Stilinguinho Aqui Do nosso Amigo Josué E aqui É os meus Stilingues De PVC E aqui É outro De PVC Galerinha Então Galera É mais ou menos Isso Daí Beleza Um forte abraço Aí Fique com Deus Aí Que o Papai Do céu Ilumine Todo mundo Aí Qualquer coisa É só deixar Na descrição Nos comentários Que a gente Vai tentar Resolver Tchau 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 Tchau